A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Justiça do Pará suspende cobrança do IPTU dois mil e dezoito em Belém. Mas Prefeitura do município afirma que deve recorrer da decisão judicial. A gente de trânsito da CEMOB é assassinado durante o trabalho na Marambaia, em Belém. A polícia civil investiga o caso. E por conta do crime ocorrido nesta terça-feira, a Prefeitura de Belém cancelou a reunião do Conselho de Transportes. A pauta do encontro seria o reajuste da tarifa de ônibus aqui na capital. A Assembleia Legislativa do Estado abre o ano legislativo com mensagem do governador Simão Jatene. Definido o valor de indenizações das comunidades afetadas pelo naufrágio do navio Aydar em Barca Arena. Educação e inscrições para o Prouni seguem até a próxima sexta-feira. Carnaval dois mil e dezoito. Segundo a meteorologia, as chuvas não devem parar no feriadão de momo na capital paraense. No quadro cultura de saúde as dicas são de segurança para as crianças durante a quadra carnavalesca. E tem esporte no Jornal da Manhã, sai a tabela da série B, Pai Sandu estreia fora de casa em abril. E ainda a diretoria remista oferece cem mil reais pela classificação a próxima fase da Copa do Brasil. Sete horas mais onze minutos na grande Belém, hoje quarta-feira, dia sete de fevereiro de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará, ao meu lado Yolanda aqui no Chita. Muito bom dia pra você Yolanda. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você que logo cedo já nos acompanha. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Justiça do Pará suspende cobrança do IPTU dois mil e dezoito em Belém. Segundo a ação que gerou a determinação judicial, o novo valor cobrado pelo metro quadrado dos imóveis representa o aumento indevido ao contribuinte. Pois é, a prefeitura do município afirmou que deve recorrer da decisão. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Brenda Freitas. A prefeitura de Belém convocou uma coletiva de imprensa no final da tarde desta terça-feira para esclarecer o posicionamento da Secretaria de Finanças após a suspensão do pagamento do IPTU determinado pela justiça na manhã do mesmo dia. O secretário municipal de assuntos jurídicos Daniel Silveira informou que a prefeitura vai recorrer da decisão e reitera que o aumento de dez por cento na tabela do metro quadrado na planta não é ilegal. A prefeitura afirma que a cobrança é legal baseada numa lei municipal que autoriza o secretário de finanças a expedir atos de atualização do valor venal do imóvel. O município tem bases sólidas, bases jurídicas sólidas para recorrer da decisão e assim fará. Não só para recorrer como para lançar mão também de um expediente chamado suspensão iliminar dada a situação que ameaça a economia do município, né? Ameaça as previsões municipais. Ainda de acordo com a prefeitura quem já pagou o IPTU dois mil e dezoito vai ter que esperar o processo do recurso e acompanhar a nova decisão da justiça para saber se vai poder pedir ressarcimento ou não como explica o secretário municipal de assuntos jurídicos Daniel Silveira. As pessoas que já pagaram poderão se dirigir a ser fim e pedir restituição se essa decisão for confirmada, né? Na verdade essa decisão é uma decisão preliminar a respeito da qual o município recorrerá e ele tem bases sólidas para fazê-lo. Então a posição atual é que as pessoas devem esperar um pouco para saber o que vai acontecer e esperar a manifestação da prefeitura do município de Belém para tomar outras atitudes. Entre os serviços que podem ser impactados com essa não arrecadação do IPTU prevista para fevereiro estão saúde, infraestrutura e educação do município. A receita de IPTU arrecadada em dois mil e dezessete referente a dois mil e dezesseis foi de oitenta e sete milhões. A projeção é que toda essa tributação chegue em atraso para os cofres do município o que deve gerar reflexos no planejamento orçamentário como explica o secretário da SEFIN José Campeloni Júnior. A tabela foi atualizada no seu padrão construtivo metro quadrado e na arrecadação deve gerar um aumento em torno de seis por cento que conjugado com o IPCAE que foi de dois e cinquenta e seis vai dar aí próximo de dez por cento. Nos causa muita preocupação porque Belém como todos os municípios brasileiros nos últimos anos vem enfrentando uma dificuldade muito grande na sua arrecadação sobretudo por conta da queda dessa arrecadação e o IPTU sobretudo nesse momento de fevereiro e março é o momento que há o maior ingresso por conta do pagamento da cota única a prefeitura faz todo um planejamento de realização de obras e serviços e a frustração da entrada desse recurso é claro que vai ter exigir do poder público municipal uma reprogramação completa e isso pode trazer sim algumas deficiências em serviço algumas dificuldades da prefeitura honrar com seus compromissos. Segundo o vereador Fernando Carneiro do PSOL que fez parte da ação popular uma das motivações para entrar com recurso na justiça foi o fato de que o aumento de IPTU deve ser estipulado em lei e aprovado na Câmara Municipal de Belém. Na verdade a história ela tem um antecedente que foi que no final do ano passado a prefeitura tentou aprovar aqui na Câmara um projeto que reajustava um que eles chamam de planta de genérica de valores e em última instância aí seja um aumento do IPTU. Solicitaram o regime de urgência a gente conseguiu reverter essa situação saiu uma decisão judicial para que o processo voltasse para as comissões normais. Então foi retirado da pauta da Câmara no final do ano passado. Pois bem, a Câmara entrou em recesso dia quinze de dezembro de dois mil e dezessete e no dia dezoito a ser fim baixa uma portaria que em outra medida também significava um aumento do IPTU. A prefeitura não reconhece que na medida significava um aumento do IPTU. Ele estava aumentando simplesmente segundo eles o valor do metro quadrado. Ora, o valor do metro quadrado constitui um dos elementos que você avalia quando você vai fazer o aumento do IPTU. Então se você está aumentando o metro quadrado, o valor do metro quadrado, por tabela você vai aumentar o IPTU. Isso é óbvio, né? Então isso só pode ser, esse aumento do IPTU só pode ser feito por lei. Até o início da noite de ontem muita gente nem sabia que o pagamento tinha sido suspenso, como é o caso da dona de casa Rosana Cardoso, que pagou a primeira parcela do IPTU ainda na terça pela manhã. A dona de casa disse também que ficou preocupada com o atraso e acabou imprimindo o boleto do imposto predial. Não recebi, tive que pegar na internet e já paguei a primeira parcela já. Eu parcelei meu IPTU. Paguei inclusive hoje, que o vencimento é 10, né? Mas eu já paguei hoje. Ah, se eu soubesse, é viável nós procurarmos o nosso direito. Sobre o atraso na entrega dos carnês que gerou confusão na população, o secretário da Cefim, José Capeloni Júnior, afirma que o contribuinte deve ficar despreocupado porque assim que sair a nova decisão da justiça, os carnês vão ser reenviados com um novo prazo de pagamento e para os que não receberem, basta procurar a Cefim. Foram postados semana passada, devem estar começando a receber, acho que começaram a receber hoje, alguns já receberam e amanhã até na sexta-feira todo mundo vai dar com o seu carnê. Mas com a suspensão, aí há de se considerar a decisão agora que você vai ter da da justiça pra ver o desobramento, se tiver necessidade do adiamento, a gente vai fazer uma prorrogação do prazo de pagamento. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Só uma correção à arrecadação do IPTU de oitenta e sete milhões de reais é referente ao ano de dois mil e dezessete, segundo o estudo do quadro financeiro do município apresentado no site da Secretaria Municipal de Finanças e não dois mil e dezesseis, como dissemos na reportagem. Jornal da Manhã. Agente de trânsito da CEMOB é morto enquanto trabalhava nas ruas da capital paraense. Pois é, segundo o sindicato da categoria, Hilário Colino, de cinquenta e três anos, estava sofrendo ameaças. A polícia civil investiga o caso. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. Ainda não se sabe o que motivou a morte do agente de trânsito Hilário Colino Bermejo Neto, de cinquenta e três anos, morto na manhã desta terça-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra dois homens chegando em uma moto e atirando contra Hilário Colino. O presidente do sindicato dos servidores da CEMOB, Márcio Araújo, afirma que a vítima sofria ameaças. Esse caso do Hilário é um caso específico, né? Ele já vinha tendo um histórico de várias ameaças. O agente de trânsito chegou a ser socorrido e levado ao hospital metropolitano. Em nota, a prefeitura de Belém lamentou a morte de Hilário Colino, que estava no exercício da função pela superintendência de mobilidade urbana de Belém, a CEMOB. A prefeitura informou ainda que repassou todas as informações às autoridades policiais. Para Márcio Araújo, do sindicato dos servidores da CEMOB, é preciso que a população tenha consciência que o servidor público é responsável pelo cumprimento da lei. A população tem consciência que o servidor ele tá ali não pra alterir os direitos de ninguém, mas pra fiscalizar e tentar manter o direito de todos. O servidor é um ser humano como outro qualquer, família, tem gente que depende dele. A divisão de homicídios da polícia civil investiga o caso. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. A prefeitura de Belém informa que o enterro do agente de trânsito Hilário Colino vai ser realizado na manhã de hoje no cemitério Santa Isabel no bairro do Guamá. E diante do assassinato do agente de trânsito da CEMOB, a prefeitura de Belém informa que a reunião do conselho municipal de transporte que trataria do possível reajuste na tarifa urbana do município foi cancelada. Pois é, lembrando que o sindicato das empresas de ônibus quer aumentar o valor da tarifa para três reais e sessenta e um centavos. A repórter Yolanda Quinochita foi às ruas para ouvir a população sobre o tema e traz os detalhes. Para passageiras como Adri Ellen Ferreira e a Débora Cabral que diariamente dependem do transporte coletivo em Belém, o aumento não compensa. Elas destacam que a limpeza e o atendimento dentro dos ônibus deixam a desejar. Os ônibus são caindo aos pedaços, a gente nunca tem benefício nenhum, só é tirado do nosso bolso cada vez mais. Às vezes você entra num ônibus e tá cheio de animais, de insetos, ou você chega o cobrador, o motorista te atende de uma forma errada, grosseira, ou eles não param pra você. A superintendência executiva de mobilidade urbana apresentou a proposta de três reais e trinta e um centavos. Já o sindicato das empresas de transportes de passageiros sugere a tarifa de três reais e sessenta e um centavos. Segundo o supervisor técnico do Diese Pará, Roberto Sena, tanto as propostas de reajuste da Cetransbel de dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento, como da CEMOB de seis vírgula setenta e sete por cento, estão acima da inflação. Caso tenha reajuste da tarifa, se observe o que diz a lei orgânica do município, que prevê que a tarifa ao ser reajustada, teria que levar em consideração o poder adquisitivo da população. Leia-se, reajuste a inflação no período. A inflação nos últimos treze meses, janeiro de dois mil e dezessete a fevereiro de dois mil e dezoito, tira na casa de três por cento, o número não está fechado ainda, mas vai ficar muito próximo de três por cento. Se a tarifa é três e dez, com três por cento, a tarifa não poderia ultrapassar três e vinte e não três e sessenta como está sendo proposto pelo setor empresarial. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Segundo a prefeitura, uma nova data vai ser ainda agendada posteriormente para reunião do Conselho Municipal de Transporte para assim discutirem o possível reajuste na tarifa urbana do município. Pois é, depois de um fim de semana de muita chuva que chegou a atrapalhar o desfile oficial das escolas de samba de Belém, muita gente se pergunta sobre a previsão do tempo para os dias de carnaval. É, Holanda, em segunda meteorologia, as chuvas ainda não vão parar neste feriadão, que a gente vai conferir agora na reportagem de Marcos Aleixo. Quem mora na região norte do Brasil já está acostumado. Todo mês de fevereiro, as chuvas tomam conta de Belém e das cidades do interior. Nas ruas da capital, há quem não se intimide com tanta água. Eu gosto de qualquer maneira, porque eu sou de outro estado, né? E aqui pra mim é uma beleza esse tempo contar assim. Dá pra viajar assim mesmo? Dá, dá, tranquilo. Não tem problema? Não, sem problema nenhum, sem problema. A gente corta a estrada aí de qualquer maneira. E nesse período chuvoso tem gente que aproveita para viajar. Este é o caso do economista Gisele Carreira. Depois de fazer uma revisão no carro, ela pretende aproveitar o carnaval em Salinas. A gente sempre arrisca, né? Que os folhões que gostam de ir pra folia realmente do carnaval vão aproveitar os interiores e quem gosta também de sair pra dar uma descansada, aproveitar esse friador mais longo pra dar uma relaxada. Então vale a pena. Mesmo com chuva? Mesmo com chuva. Nesses primeiros dias de fevereiro já choveu cinquenta por cento da previsão para o mês. Apesar disso, os folhões desse carnaval devem se preparar para mais chuvas, como explica o diretor de meteorologia da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Antônio Souza. A região metropolitana de Belém, ela já tá atravessando o seu período chuvoso. Aqui na região equatorial, nós temos período chuvoso e período menos chuvoso ou seco. Então, fevereiro é um dos meses que mais chove aqui na região metropolitana, por exemplo. E só nesses primeiros cinco dias, nós já tivemos quase cinquenta por cento da média para o mês todo. E essas chuvas devem continuar ainda esta semana. Nós temos aqui na SEMAS e no Centro de Monitoramento Ambiental, previsão de chuvas clareando entre fracas a moderadas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais vinte e quatro minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Assembleia Legislativa do Estado abre o ano legislativo com mensagem do governador Simão Jateni. E justiça oficializa a indenização para moradores prejudicados com o naufrágio do navio em Barca Arena. Voltamos em Stats. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Pessoa, vocês já viram falar da lei do silêncio? Hoje tem esta lei, né? Tem a lei do silêncio. É dizer que a pessoa tem direito a tá no seu assossego, né? Ela exora morta, né? Cede tanto no trabalho como no assossego. Então, se tiver um vizinho, sabe, ele ponha no último o tecnobrega dele, você poderia encamar, né? Cachorro latindo arto e porco fuçando pato, tudo. É a lei do silêncio, você pode sim denunciar e dizer, seu vizinho tá com poder mais barulhento já, quer dizer você vai ter os tímpanos tudo já espucado não, o direito lhe ampara o senhor diz, eu quero, você é compasse a lei do silêncio na minha vida, tá? E não é outra coisa, quem não cumprir, você lasca na multa, você lasca em tudo meu nome é Praminona Gustavo, este é o programa me escuta mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Você já está convocado a vestir a camisa do time de craques doadores futebol clube, procure o Emopa mais próximo ou acesse emopa.pa.gov.br e venha fazer parte desse time de doadores apoio Tudo Casa e Alubar, realização emopa, cultura, rede de comunicação, governo do Pará Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical Trabalho escravo, uma armadilha muito bem planejada Eu tava lá perto de um posto, quando chegou um cidadão pra mim trabalhar na fazenda dele quando eu cheguei lá, ele me botou pra trabalhar numa carvoeira, carregando uma história, coisa que é pra maquinário usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado Trabalho escravo é crime Denuncie pelo 0800-091-6060 Ministério Público do Trabalho em defesa dos direitos do trabalhador Contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico da TV Cultura do Pará Dia 15 de fevereiro o sinal analógico da TV Cultura do Pará vai ser desligado Se a sua TV é de tubo, antiga comprada antes de 2010 você precisa de um conversor digital e uma antena digital Se a sua TV foi fabricada depois de 2012 você só precisa de uma antena digital UHF para receber o sinal digital Chame um técnico para garantir a qualidade da imagem digital na sua TV e continue ligado na programação da TV Cultura Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a CEMAS Manhã de céu parcialmente nublado a nublado com previsão de chuva leve na região metropolitana de Belém Ao longo do período da tarde a quantidade de nuvens aumenta deixando o céu nublado a encoberto onde são previstos chuvas em forma de pancadas rápida O período da noite segue nublado e com previsão de chuva leve temperatura do ar variando com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus No Nordeste Paraense predomínio de céu parcialmente nublado a encoberto previsão de chuvas ao longo do dia No período da noite previsão de chuva acompanhada de trovoadas na parte sul desta região temperatura do ar com máxima de trinta e mínima de vinte e dois graus Na Ilha do Marajó céu variando de nublado a encoberto previsão de chuvas ao longo do dia temperatura do ar variando com máxima de vinte e oito e mínima de vinte e dois graus Sete horas mais vinte e nove minutos Política em Foco Assembleia Legislativa do Estado do Pará inicia as atividades de dois mil e dezoito com a apresentação de pautas e balanço do governo de Simão Jatene ao longo dos últimos anos de mandato Acompanhe os detalhes na reportagem de Brenda Freitas com locução Diana Tereza Brasil A abertura do ano legislativo dois mil e dezoito começou com a leitura da mensagem do governador Simão Jatene O chefe do executivo destacou que como se tratava da última mensagem aos parlamentares varia o balanço não apenas de dois mil e dezessete mas também dos dois últimos mandatos Simão Jatene destacou como um dos fatos marcantes durante o governo a crise econômica que vem afetando o país e como o Pará conseguiu manter as contas em dia Os últimos anos e praticamente todo esse mandato foram marcados pela grave crise econômica que assolou o país Estudos apontam que desde mil novecentos e vinte e nove o Brasil não atravessava a crise tão longa Tivemos três anos consecutivos sem crescimento Mesmo diante da crise foi possível levar em frente o esforço de construção de uma estratégia e um modelo de desenvolvimento que tivessem como referência os ODS objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas Tal fato ensejou parcerias estratégicas importantes com várias instituições e organismos multilaterais dentre os quais PNUD PNUMA ONU Habitat Ilanud Unicef além de EFC CAF BID e muitas organizações não governamentais que contribuíram para a formulação de um conjunto de referências que desaguaram no Pará sustentável que engloba o Pará 2030 o Pará Social e o Pará Ambiental e na lei da socioeconomia que dá conformidade a toda estratégia e foi recentemente aprovada por esta casa O governador também ressaltou a descentralização do atendimento de saúde com realização de transplantes que hoje acontecem em 14 unidades hospitalares do estado e ainda a construção da rede de alta complexidade Certamente nenhum resultado foi tão expressivo quanto o decorrente dos investimentos em média e alta complexidade Concluímos o primeiro mandato com 5 novos hospitais regionais que hoje somam 14 Até o final do ano deveremos alcançar 21 hospitais em todas as regiões do estado o que significa dizer que saímos de 3 hospitais para 21 hospitais Com reportagem de Brenda Freitas Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio Jornal da Manhã O Pará é notícia Definida a indenização das comunidades afetadas pelo naufrágio do navio Aydar em outubro de 2015 em Barca Arena nordeste paraense No total as famílias vão receber aproximadamente 10 milhões de reais Outra parte dos recursos deve ser utilizada em um fundo para criar projetos relacionados ao meio ambiente O repórter Felipe Feitosa tem as informações Em acordo celebrado na Justiça Federal ficou definida a quantia das indenizações às comunidades de moradores de Barca Arena referente ao episódio do naufrágio do navio Aydar No total serão pagas pelas empresas que tinham envolvimento no dia do acidente e pela companhia Docas do Pará um montante de 13 milhões de reais sendo 10 milhões para danos individuais e o restante para danos coletivos Maiara Soares defensora pública da União avalia como positivo o termo assinado na tarde desta terça-feira Depois de tanto tempo de muitas reuniões para definir os termos do acordo a gente conseguiu fechar esse acordo a gente entende como um grande passo Parte desse acordo foi acertado em 18 de dezembro de 2017 mas tinham pontos a ser esclarecidos como valores de parcelas prazos e o início das indenizações No acordo assinado também está definido que a companhia Docas do Pará CDP será a responsável por dar andamento ao processo da retirada do Aydar do local do naufrágio O procedimento vai ser conduzido pelo Ministério dos Transportes com custo estimado em 60 milhões de reais e que deve levar até oito meses até a sua conclusão Parcifal Pontes presidente da companhia destaca o andamento do processo antes de começar a operação de retirada Se tudo ocorrer normalmente não houver contestações aliás judiciais no próprio dia 15 nós saberemos quem é o vencedor e aquela questão de homologar o processo de estatório que é mais uns 15 ou 20 dias de forma que se tudo ocorrer normalmente creio que até no início de abril meado de abril estará sendo assinado o contrato para começar a obra não lhe digo que o navio seja efetivamente retirado esse ano a obra com o serviço iniciando em abril é possível que seja retirada esse ano o navio Aydar naufragou no dia 6 de outubro de 2015 com cerca de 5 mil bois vivos o episódio causou diversos danos ambientais como poluição provocada pelo vazamento de parte das 700 toneladas de óleo da embarcação problemas com as carcaças dos animais mortos queda no comércio e no turismo e redução da pesca de subsistência no total o prejuízo ambiental chegou a 27 comunidades localizadas em dois municípios a presidente do centro comunitário de Vila do Conde Kézia Caetano pontua que a decisão era bastante aguardada por todos pra nós nesse momento está sendo bom porque as coisas estão chegando ao fim né e nossa comunidade elas estão ansiosas sem querer saber o término disso mas eu vejo que as coisas estão saindo muito bem ali e a gente vamos aguardar agora a parte que é de indenização receber o dinheiro e também ver o que é que vai ser feito na nossa praia né que ela foi muito impactada mas Kézia Caetano também afirma que o valor definido não é o ideal às comunidades a gente tem açougues que na época fecharam continuam fechando por não ter aquele crédito mais né porque ficou as dívidas então eu acho que isso ainda não seria o valor ideal pra que essas comunidades principalmente vira do ponte e viesse ser ressuscita pelos danos o pagamento da primeira parcela das indenizações começa no dia 20 de março e se estende até 2019 as empresas tem o prazo de 30 dias para apresentar a contestação Felipe Feitosa Rede Cultura de Rádio Cotações do Dia Você confere agora os indicadores econômicos do dia com Erlan Ferreira O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta nesta terça-feira com as ações do Itaú Unibanco Petrobras e Vale entre as principais influências positivas o mercado brasileiro também se beneficiou da relativa trégua nas bolsas norte-americanas após tombo recorde na véspera em razão de receios sobre o Banco Central norte-americano ser mais agressivo na elevação dos juros na maior economia do mundo o Ibovespa subiu dois vírgula quarenta e oito por cento a oitenta e três mil e oitocentos e noventa e quatro pontos o dólar fechou praticamente estável a moeda dos Estados Unidos recou zero vírgula zero quatro por cento ante o real a três reais e vinte e quatro centavos na venda o euro vale hoje quatro reais e dois centavos o gramador está sendo cotado a cento e trinta reais e o rendimento da poupança nesta quarta-feira é de zero vírgula cinquenta por cento Erlan Ferreira Rede Cultura de Rádio de olho na hora agora sete e trinta e sete a seguir no Jornal da Manhã tem as notícias do esporte entre os destaques dessa edição saiu a tabela da série B Pai Sandu estreia fora de casa em abril e diretoria remista oferece cem mil reais pela classificação a próxima fase da Copa do Brasil você não pode perder voltamos em estados Jornal da Manhã você é o primeiro a saber ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará Amazônia, Brasil voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábua das Marés em Delém, Maré Baixa meio-dia dezesseis Maré Alta cinco e vinte e cinco da tarde em Bragança Maré Baixa nove e quarenta e oito da manhã Maré Alta quatro da tarde em Mosqueiro Maré Baixa dez e quarenta e quatro da manhã Maré Alta quatro e trinta e um da tarde em Salinas Marudá e Algodual Maré Alta uma e trinta e um da tarde Maré Baixa oito e quatorze da noite sete horas mais trinta e oito minutos Jornal da Manhã Esporte De volta com mais um bloco do Jornal da Manhã agora pra falar de esporte olha só saiu a tabela da série B o Paissandu vai estrear fora de casa em abril e você vai conferir também que a diretoria remista está oferecendo cem mil reais pela classificação a próxima fase da Copa do Brasil quem conta todos esses detalhes pra gente a partir de agora é Alexandre Santos Alexandre Santos bom dia pra você bom dia Luiz Fernando Machado e Holanda Kinochita e ao nosso operador do horário Paulo Sérgio momento do esporte amador Federação de futsal do Pará com problemas para formar o seu novo tribunal de justiça a reportagem é de Manuel dois Santos Alves o presidente Paulo José começa a nova temporada precisando resolver sérios problemas na federação de futsal do Pará entre eles a renúncia dos membros do tribunal de justiça desportiva o primeiro a renunciar foi o presidente Anastácio Trindade de Campos e o vice dele Raul Sá e depois os outros o presidente Paulo José diz por que isso aconteceu desde o final do ano passado onde o Chalto se achou prejudicado solucionando a eliminação do Tubarão e sempre questionando a atuação do tribunal criticando o tribunal e isso foi o que o presidente do tribunal doutora Anastácio falou não é o Paulo José que está falando isso é o tribunal eu posso até mandar a carta de renúncia do doutor Anastácio ele está muito desgastado há 30 anos que ele vem trabalhando no tribunal ele tinha sido desprestigiado desrespeitado e resolveu renunciar o certo é que a partir de agora o presidente da FEFUS para Paulo José terá que formar um novo tribunal e isso segundo ele não é nada fácil de fazer você para formar um tribunal hoje você tem que atender o que está escrito no CBJB infelizmente aqui a gente não pode atender num todo por quê? é indicado pela associação dos atletas não temos associação dos atletas associação dos atletas também não tem associação dos atletas obrigaram também dois indicados pelo AD a OAD nunca indicou que diz que não tem como não tem pagamento ela também indica e com isso o tribunal procura alguns voluntários e vai completando o tribunal Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio Giro pelo Mundo da Bola A sexta rodada do Bamparazão começa hoje com o jogo isolado em Castanhal estádio Maximino Porpino às oito horas da noite Castanhal e Águia de Marabá o presidente do clube Elinho de trinta e sete anos está relacionado e pode jogar hoje defendendo o seu time em Cametá a triste notícia os jogadores do Cametá entraram de greve por falta de pagamento o time é comandado pelo treinador interino o diretor Ferrete depois da demissão do técnico Samuel Cândido o Cametá está na última colocação do grupo a um com apenas dois pontos com o jogo a menos na classificação geral é o Lanterninha forte candidato ao rebaixamento ontem à noite pela Copa do Brasil o primeiro time grande do Rio de Janeiro o Botafogo foi eliminado da competição perdendo de virada de dois a um para o Aparecidense de Goiás jogo realizado no estádio Aníbal Batista Toledo a delegação bicolor deixou Belém na madrugada de hoje rumo a Porto Nacional no estado do Tocantins para a estreia na Copa Verde sexta-feira diante do Interporto no estádio General Sampaio às nove e quinze da noite o time só será definido momentos antes do jogo porém tomamos conhecimento que no gol sai o titular Marcão para a entrada de Renan Rocha ontem a CBF anunciou a tabela da série B que começa em abril e vai até novembro serão trinta e oito rodadas com os jogos de ida e volta o Paissandu estreia jogando em Campinas e São Paulo diante da Ponte Preta faltando definir o dia entre treze e quatorze de abril jogo de portões fechados pois a Ponte Preta está punida a estreia em casa dias vinte ou vinte um de abril diante do Londrina do Paraná pela participação na competição a diretoria bicolor vai receber a cota da CBF de seis milhões e trinta mil reais adversário do Remo hoje na Copa do Brasil reconhece favoritismo do time paraense Bruno Barbosa o Atlético Itapemirim recebe o Clube do Remo nesta quarta-feira em jogo único e eliminatório válido pela primeira fase da Copa do Brasil o presidente do time do Espírito Santo Rubens Pinheiro considera a equipe paraense favorita com certeza o time do Remo é um time de expressão né se sair sempre acima aí do cenário nacional nós respeitamos muito o Remo mas dizer que o futebol hoje está muito igualado né tecnicamente muito igualado acho que o CBF é aquele que tem melhor comportamento tático dentro do campo melhor condicionamento físico né então nós vamos entrar sim para jogarmos de igual para igual contra o Remo para tentarmos conseguir uma atração para a segunda fase o mandatário máximo do Clube Capixaba diz como o time vai atuar no duelo contra o Leão é um futebol muito coletivo né como se pede o futebol moderno né um futebol muito coletivo sem sobressair A ou B acho que é uma é um esporte coletivo onde você tem sempre que esperar que saia coletivamente bem né eu acho que os medalhões de futebol hoje os textos como a gente chama assim né são poucos aqueles que estão lá ganhando milhões por mês né mas nós sabemos que a realidade do nosso futebol do Brasil aqui é outra então a gente dá ênfase muito a coletividade dentro do campo o técnico Zé Humberto deve repetir nesta quarta-feira noite equipe que ficou no zero a zero com vitória pelo estadual goleiro Bambu Felipe Foca Kleber Viana Raini e Bruno Vitor Araruama Fabiano e Zizu o Alisson Pikachu e Heraldo Bruno Barbosa Rede Cultura de Rádio Remo O Leão Azul de Antônio Baiano está concentrado em Itapemirim Estado do Espírito Santo para estreia de logo mais às três e meia da tarde diante do Atlético a diretoria está oferecendo a premiação de cem mil reais para o time azulino eliminar o adversário e na segunda fase receber além da cota de seiscentos mil enfrentar o Internacional de Porto Alegre o time remista só será anunciado momentos antes do jogo pelo técnico Neida Mata o provável Vinícius Levi Mimica Bruno Maia e Esquerdinha Geandro Leandro Brasília Rodriguini Fernandes Felipe Marques e Isaac lembrando que pela participação na Copa do Brasil o Remo recebe a cota de quinhentos mil reais e joga por dois resultados para eliminar o seu adversário vitória e empate Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio os destaques do esporte com Alexandre Santos muito obrigado Alexandre bom dia de olho na hora agora sete e quarenta e sete a seguir no Jornal da Manhã inscrições para o ProUni seguem até sexta-feira e tem ainda o quadro Cultura de Saúde que hoje vai trazer dicas de segurança para as crianças durante a quadra carnavalesca logo após o intervalo venha para o cortejo do Bacurau da meia-noite bandinha carros alegóricos bonecões e a bateria da Caprichosos da Cidade Nova dia dez de fevereiro sábado gordo concentração às onze da noite na rua José Marcelino vista sua fantasia e caia na folia apoio cultura rede de comunicação entre o campo tímida Alubar uma empresa ética transparente e uma das melhores para trabalhar na Amazônia nesse timaço só tem caminhão nossos cabos de energia são show de bola porque segurança e qualidade é com a gente mesmo garotinho de barca arena para o mundo precisa de cabos elétricos de cobre? escale Alubar Copertec marque também esse golaço na sua obra compre nas melhores lojas de material de construção da sua cidade cabos elétricos com qualidade e segurança é Alubar Copertec apoiador oficial da transmissão do Parazão dois mil e dezoito cadastramento biométrico atenção eleitores de Belém o TRE Pará convoca todos os eleitores do município para fazer o cadastramento biométrico eleitoral compareça a um posto de atendimento mais próximo de você e evite o cancelamento do seu título de eleitor e a perda de diversos benefícios sociais o prazo está acabando e encerra no dia vinte e três de março de dois mil e dezoito não deixe para o último dia mais informações no site TRE traço PA ponto justo ponto BR voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo no sudeste varaense predomínio de céu nublado encoberto há previsão de chuvas ao longo do dia também há previsão de chuva acompanhada de trovoadas pela noite temperatura do ar com máxima em torno de vinte e nove e mínima de vinte e um graus no sudoeste do estado céu variando de parcialmente nublado há encoberto previsão de chuva especialmente na parte sul desta região temperatura do ar com máxima de trinta e um e mínima de vinte e dois graus no Baixo Amazonas e Calha Norte céu variando de parcialmente nublado a nublado não há previsão de chuvas significativas temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus sete horas mais quarenta e nove minutos Trânsito no Jornal da Manhã Hora de falar de trânsito aqui no Jornal da Manhã e quem traz as informações ao vivo é o nosso repórter Marcos Aleixo Bom dia Marcos Bom dia Yolanda Bom dia Luiz Fernando Machado Falamos aqui da BR-316 nesse trecho aqui é que realmente dentro do conogra estabelecido pela CETRANS a passarela já está sendo entregue a população nesse momento praticamente toda reestruturada nova passarela portanto já funcionando sem maiores complicações todo o trabalho realizado dentro do cronograma estabelecido pela CETRANS trânsito lento na BR-316 principalmente no sentido Ananideua em troncamento lento também na Mário Covas no sentido Três Corações para o viaduto do Coqueiro em virtude ainda de obras na pista que acontecem nesse momento e somente uma das faixas está liberada ocasionando certa lentidão no trânsito neste momento a vida Três Corações que vem da Cidade Nova para pegar aqui a Mário Covas nós percebemos que há também um certo travamento no tráfego de veículos transcoqueiros seria uma opção fluindo normalmente mas com certa lentidão no mais chove em Belém pista molhada requer mais atenção redobrada aos condutores lembrando por causa desse clima e por estar um pouco mais escura a cidade é interessante logo cedo agora por exemplo deixar os faróis acedos que pode evitar acidentes Marcos Aleixo Rede Cultura de Rádio Muito obrigado Marcos pela participação e olha ainda falando sobre trânsito por conta do novo estágio nas obras do BRT o acesso a avenida Mário Covas pela Augusto Montenegro aqui em Belém no sentido de Coracim Troncamento vai ser bloqueado essa interdição vai ocorrer a partir da manhã de hoje segundo a CEMOB a interdição é necessária para a conclusão de um trecho de pista de concreto que integra o viário no entorno do terminal Tapanã para seguir então até a Mário Covas os motoristas de carros de passeio que vem de Coraci devem continuar a viagem na Augusto Montenegro desviar pela estrada do Tapanã fazer o retorno que há no local e cruzar então a Augusto Montenegro para chegar até a Mário Covas caminhões vão ter que seguir na Augusto Montenegro até a frente de um supermercado onde há uma área ali de retorno para veículos de maior porte quem estiver na Mário Covas e quiser seguir em direção ao entroncamento deve dobrar a direita da Augusto Montenegro a acessar o retorno em frente ao supermercado e seguir a viagem sete horas mais cinquenta e dois minutos Jornal da Manhã você é o primeiro a saber confetes serpentinas fantasias e maquiagem uma combinação perfeita quando se fala de carnaval não é verdade Luiz? é verdade já está todo mundo nesse clima né Yolanda mas é preciso ter cuidado quando esses produtos são destinados ao público infantil a gente vai conferir dicas de como proteger as crianças nesse período no quadro cultura de saúde de hoje reportagem de Marcos Aleixo com locução de Ana Tereza Brasil cultura de saúde Carnaval não foi feito apenas pra gente grande os pequenos também adoram a quadra de momo talvez por causa da alegria cores e brilhos que os bailes oferecem já os pais adoram ver os filhos se divertindo e gastando energia a jornalista Sônia Ferro é mãe da Maria Helena e conta que a filha adora essa época ela vai pro carnaval desde que ela nasceu na verdade sempre tem festinha bailinho que ela curte bastante mas apesar da parte divertida Sônia não abre mão de toda a seriedade quando o assunto é a segurança da filha então procuro colocá-la sempre com fantasia que ela consiga se movimentar aproveitar penso no local se é aberto se não é e aí eu escolho o sapato de acordo com o local e a questão da segurança a gente sempre costuma colocar uma identificação com o nome e o telefone do responsável e todo cuidado é pouco quando se trata de criança quem opta pela diversão nas praias precisa atentar para algumas recomendações como reforça o tenente-coronel Alexandre Costa do Corpo de Bombeiros não deixar ela avançar a linha de água da praia onde primeiramente onde bate aquela onda os seus pais nunca perderam o contato visual com as suas crianças as crianças se elas vierem a se perder os pais deverão procurar logo uma barrada do Corpo de Bombeiros ou então um guarda-vida próximo com relação aos bailinhos de carnaval a ONG Criança Segura tem várias dicas que podem ajudar bastante a proteger os brincantes uma dessas informações é com relação ao tipo de ambiente em que a festa é realizada e as roupas escolhidas para a fantasia como destaca a Gabriela de Freitas coordenadora da organização não governamental se é um lugar aberto se não é se vai ter circulação de carros motos enfim a gente precisa estar atento porque vai ter bastante gente a criança pode sair correndo sem a gente ver enfim e aí tem esse perigo aí de atrapalamento mesmo então é legal observar se o lugar está cercado demarcado com alguma faixa alguma coisa assim para a criançada ficar segura lá dentro poder pular o carnaval de forma segura e para terminar sempre é bom lembrar que a melhor opção para toda e qualquer festa é o bom e velho bom senso tanto no caso das crianças quanto dos adolescentes a dica é do chefe do comissariado da primeira vara da infância e juventude da capital Francisco França no caso de pais que acompanham crianças tem que ter a ciência que o horário dessas crianças faz parte do espetáculo que ela vai até vinte e duas horas e tem que estar acompanhada dos pais ou responsáveis legais ou seja quem ainda tem a guarda ou a tutela judicial e no caso de adolescentes que forem participar eles podem participar inclusive com maiores de idade desde que é autorizado por escrito pelos pais Ana Tereza Brasil Rede Cultura de Rádio Cultura de Saúde Estamos apresentando Jornal da Manhã Educação Mais de duzentas e quarenta mil vagas distribuídas em três mil instituições de ensino superior É quanto o Ministério da Educação vai disponibilizar para aqueles estudantes que atingiram média igual ou maior de quatrocentos e cinquenta pontos no Exame Nacional do Ensino Médio Pois é, lembrando que as inscrições para o ProUni seguem até esta sexta-feira quem nos informa esses detalhes é a Yolanda Kinochita Os estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio dos mil e dezessete e tiraram nota média acima dos quatrocentos e cinquenta pontos já podem se inscrever no programa Universidade para Todos Aos dezenove anos a estudante Samara Araújo vai tentar cursar Pedagogia por meio do ProUni Acredito que eu consiga atendo os requisitos e tudo mais e espero que eu consiga dessa vez é a primeira vez que eu vi vestibular e estou tentando o ProUni Para o primeiro semestre deste ano o Ministério da Educação vai oferecer duzentas e quarenta e duas mil novecentas e oitenta e sete vagas distribuídas em cerca de três mil instituições de ensino mais de cento e treze mil vagas são de bolsas de estudo integrais e cerca de cento e trinta mil parciais O coordenador geral de programas de ensino superior do MEC Fernando Bueno destaca algumas exigências que o candidato deve atender Estudantes que não possuem graduação além de ter participado do Enem dois mil e dezessete obtido nota mínima de quatrocentos e cinquenta pontos e não pode ser ter zerado na redação Lembrando também que ele tem que atender a um desses critérios como ter cursado o ensino médio completo na rede pública ou na rede privada na condição de bolsista integral pessoas com deficiência e professores da rede pública O estudante Eduardo Monteiro já está prestes a se formar em jornalismo uma conquista que ele alcançou após ser contemplado com uma bolsa integral do ProUni Eduardo destaca que para manter a bolsa é necessário frequência nas aulas e foco nos estudos O ProUni para mim ele foi essencial na minha formação porque ele me garantiu um ensino de qualidade porque a faculdade a qual eu escolhi apresenta a qualidade para manter a bolsa do ProUni eu preciso manter um nível de notas eu preciso manter um nível de frequência nas aulas para poder garantir a bolsa eu tenho que ter no mínimo setenta e cinco por cento de aproveitamento do curso tanto nas disciplinas quanto nas frequências para poder manter a bolsa as inscrições para o ProUni seguem até o dia nove de fevereiro no site prouni.mec.br e o candidato deve ter em mãos o número de inscrição e a senha do Enem o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia quatorze de fevereiro e Holanda Kinoshita Rede Cultura de Rádio sete horas mais cinquenta e nove minutos na Grande Belém e o Jornal da Manhã desta quarta-feira sete de fevereiro fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado e Holanda Kinoshita no áudio e gravação Paulo Sérgio Antônio Araújo Heraldo Pereira e Valdeci Oliveira produção Joana Mello Bebel Chaves e Lucélia Fernandes e os estagiários Juliana Araújo Lorena Reis e Rodrigo Avelar na edição Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil chefia de reportagem Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos coordenação de jornalismo Alexandre Lins coordenação operacional Adler Souza direção de rádio Beto Fares direção geral Adelaide Oliveira vem aí o programa Conexão Cultura outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura e também lá nas nossas redes sociais passa lá no Twitter arroba portal cultura e também no Facebook ponto com barra jornalismo cultura bom dia pra você que acordou cedinho que já ficou sintonizado na noventa e três vírgula sete amanhã tem mais Jornal da Manhã isso mesmo Holanda ótima quarta-feira a todos até amanhã Jornal da Manhã uma realização da Central Cultura de Jornalismo Cultura rede de comunicação Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã